Uhul! Hello everybody! Fala gente do FI Brasil Channel, Mestra Renata aqui, diretamente da Califórnia, Oakland Então, esse é o nosso horário onde a gente conversa, normalmente quando eu tô na Dinamarca, o horário lá é 10 horas da noite Mas como agora eu tô aqui nos Estados Unidos, o horário aqui ainda é 1 hora da tarde É muito diferente, e se você mora por aqui, dê um alô, se você mora no Brasil também, pode escrever E aí eu vou estar mostrando a vocês um pouco da paisagem aqui, porque daqui a pouco eu vou dar aula Então eu não vou poder fazer uma live muito grande, mas eu queria entrar e falar um oi pra todo mundo Vocês que são muito especiais aqui do canal, olha aqui gente, eu acabei de fazer aqui Participar de uma aula de yoga nesse parque, muito bonito Ali estão os professores, o organizador também que tá do evento aqui É muito bonito, né? O sol tá muito maravilhoso, tá quente Tá parecendo o Brasil, quando eu chegar no Brasil já vou tá queimadona, vou tá com bronze daqueles Aí ó, muitos prédios muito grandes Tá vendo? E hoje eu vou dar aula de samba, capoeira, afro A gente vai quebrar tudo Tô aqui pra representar o nosso grupo Família FI Então hoje é um dia muito especial, porque eu sou uma das responsáveis do grupo E eu tô lá na Dinamarca e na Suécia e aqui nos Estados Unidos fazendo essa parceria Com um grupo daqui que se chama Samba Funk My Brother Yes! Então, vocês estão prontas pra conhecer? A gente vai andar um pouquinho, porque o estúdio onde eu vou dar aula é mais... É pro lado de lá Mas eu tô só esperando, porque... Meu brother, meu irmão ainda tá ali conversando Então a gente tem um tempinho pra bater um papo Quem quiser entrar aí, pode pedir Pode falar assim Mestra! Liga a minha câmera, eu quero entrar aí Aí ontem, aqui teve uma festa Muito boa A festa que foi com o grupo Monobloco Que arrasaram, gente Eles tocaram Foi lindo Muita gente foi E aí, né, claro Fiquei lá sambando Quebrei tudo E sabe o que aconteceu? Ele tocou uma música do Salgueiro E aí falou assim É, quem é que vai subir pra sambar? Aí eu falei É, o cista tá aqui Aí eu subi, minha filha Subi no palco Quebrei tudo Dancei Representei a Família FI E o Mestre Carlinhos Do Salgueiro E lá eu dancei O pessoal gostou Fiz muitas amizades Conheci várias pessoas daqui Novas que eu não conhecia Muitos brasileiros Super gente fina Muito legal A gente curtiu muito Então Isso que tá acontecendo Mas o fuso horário daqui, gente É muito diferente pra mim Porque são nove horas De diferença Pra lá pra Dinamarca, né? Então Agora aqui Como vocês sabem Aí já tá Bem tarde Já tá de noite Quem tá na Europa aí Bota o horário aí Pra o pessoal ver Já tá de noite E aqui ainda é uma hora da tarde Então Um e doze Então tem muita coisa pra rolar Aqui Vamos andar um pouquinho Esse Lugar aqui É uma Tem uma lagoa aqui Muito bonita pra lá Que eu vou tá mostrando No outro dia Que eu também faço aula Ao ar livre E A gente vai Entrar naquela rua Eu acho Ou senão vai subir aqui Eu vou seguindo o pessoal Que é daqui, né gente? Os americanos vão me levar Eu tô Tô indo Tô indo Deixa eu dar umas saudações Às pessoas que estão entrando aqui Deixa eu ver A Maria Pereira Escreveu Arrebenta Renata Obrigada Pode deixar, Maria Eu vou Levar a energia da Bahia Energia total E representar a nossa cultura, né? Chegou a vez dos Estados Unidos Conhecer O nosso Brasil A nossa história E é muito linda Muito Eu agradeço muito a Deus Por dar essa oportunidade De estar viajando Levando A nossa cultura Pra diferentes lugares E aqui Eles são muito Muito Assim Gentis mesmo Me dão bastante espaço Então É muito bom A Marília Entrou Maris Tudo bom? Marília Lenira Quem mais? Deixa eu ver Maria Pereira Cacilda Ângela Gomes Boa tarde Mestra Renata E a todos De Portugal Ela tá lá em Portugal Neide Carvalho Boa tarde, querida Ana Furacão A Ana Furacão Ela faz parte da família FI Ela dá aulas Uma professora muito capacitada lá Na França Com o mestre Ézio Muito bom Quem mora lá em Nantes Pega as aulas Do FI França Tá bom? E se você mora aqui na Califórnia No estado do Na cidade de São Francisco Em Oakland Participe das aulas Que vai ser hoje Então você vai gostar muito O pessoal tá andando A gente tem que andar Bora lá Botar vocês pra frente Se não Eu vou me concentrar aqui Então a gente vai conhecer Vocês vão conhecer agora Quem nunca viu Quem nunca passeou por aqui Um pouquinho da Califórnia É um lugar Muito parecido com a energia da Bahia Eu acho É bem quente, gente Tem muito sol Tem muitas pessoas Gente boa E é só alegria Vamos lá Esse ângulo daqui A gente viu aquele prédio Agora estamos vindo dessa direção Então galera Então galera Can you say hi to Brazil? Everybody in Brazil Is watching you guys now Uhul 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 Olha lá Esse é o professor Que deu aula de yoga Muito bom Ele é muito bom A professora Eu estava fazendo yoga aqui Obrigada Obrigada pelo CMOX E lá E aí a gente vai Vamos nessa direção A Catarina falou Olá da Grécia Gente, vocês gostaram desse óculos? Eu comprei lá na França Junto com a Mestre Bia Bonitinho, né? Uhul Perfeito Olá Meu irmão aqui This is my brother Which one? I have two That's right Like everybody in Brazil Is watching you guys now Hey Is that Ezio? No Hello Bom dia Bom dia How is it everyone? Can you say it now? Bom dia This is my teacher Rande Yeah A master instructor of yoga Who will be coming to Salvador soon Yes Yeah Exactly You know we're gonna be bringing When we come back for the big Samba retreat With Mestre Renata Definitely We're gonna add in some yoga too Of course Are you alright? And now we have people from Portugal, Japan, Africa Everybody's watching us right now Man we look good Wow We're very good What's up? Brazil Europe Yay Denmark Yes Everybody So they're gonna go with us Okay I'll bring you the acai Okay I'll bring you the acai Okay 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 Alright Yes So let's walk a little bit Let's walk a little bit To the side of the car So show to Brazil A little bit Oklai A little bit You know Tourism So Let's walk a little bit 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 They wrote How beautiful people They said You guys are all beautiful Yeah 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 I can't wait to see And my brother said You guys are all beautiful Cuba 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 D'Ale 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 Cônia Muito linda Aqui É muito bonito Mesmo Tô gostando Muito Já é a minha oitava Vez Que eu venho aqui E tava parada Por conta do Coronavírus Eu não pude vir Aí fiquei Quase dois anos Sem poder vir Pra cá Mas agora Voltei Tô muito feliz Então Eu digo Eles Que Há dois anos Que eu consegui Viver Contra do Coronavírus Certo Então Agora Estamos voltando Estamos voltando Estamos voltando Exatamente Um pouquinho da sombra Vamos ir ao sol A gente quer sol Queremos sol, sol, sol Perfeito Quem está gostando dessa live aí O que você está fazendo? Me diga aí Vocês estão fazendo o que? Quem está aí passeando comigo Você está passeando também? Está treinando? Está fazendo comida? Está dançando? Escreve aí o que você está fazendo Agora está rolando até música aqui O sonho da Andrea É conhecer a Califórnia Venha minha linda, você vai amar É muito bonito mesmo O pessoal é muito alegre O americano é gente fina E só tem coisa boa Vê se sambar um pouquinho, né? Brother Do de samba É malandro É malandro Agora, bora Então, é o tempo todo A gente vai andando assim Fazendo festa Botando música O pessoal fica olhando E aí, eu falo Bora, venha Venha dançar com a gente Tem que levar a alegria E aqui ele conhece todo mundo Meu irmão aqui Conhece todo mundo Já viram a gente dançando na rua Já falo E aí, e aí Vai pra onde? Diga oi no Brasil Olá! 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 Oi, você tá bela Ela é brasileira Oh meu Deus Muito massa, gente Então, eu vou aqui agora Foi muito lindo falar com vocês Eu desejo a todos Um ótimo final de semana E também que a sua semana comece com muita cheque Com muita energia Sinta-se abraçada, tá bom? Tamo junto E mais tarde eu vou estar fazendo mais live Porque na hora da aula Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá indo tudo, tá? Quero todo mundo ligadinho no canal hoje Que vai ter muita live Um beijo E até mais Uhul! Tchau, tchau, guys